Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando com Amor. Para quem está no canal pela primeira vez, o meu nome é Cléria e hoje vou estar compartilhando com vocês essa lindeza aqui. É a minha alocácea. Olha como ela é linda, maravilhosa. Olha a tonalidade das folhas dela. Eu fico encantada com a beleza dessa planta. Ela tem as folhas bem enormes mesmo. Olha como está. Aqui ela já está vindo outro brotinho. Aí quando está novinho, fica molinho e um verdinho assim bem claro. Aí de acordo com que ela vai crescendo, ela vai escurecendo as suas folhas e vai chegando nesse tom aqui. Cada detalhe na folha dela. Olha para ver como é linda. É uma plantinha de sombra. Ela não pode ser exposta ao sol, né? Porque ela queima. Ela tem que tomar bastante claridade. Pode colocar dentro de casa que ela é muito linda, né? Agora só tem que ser um local que ela toma bastante claridade. Ela precisa muito dessa claridade. Se ficar no escuro, ela praticamente vai ficar toda feia. Então precisa ser colocada em um local que tome bastante claridade para ela ficar assim bonitona. Ela está em normal. Olha só a folha dela aqui. Olha o detalhe na folha. Aqui o pessoal é conhecido. Ela é conhecida mais como cara de cavalo. É o nome popular dela aqui. Todo mundo conhece mais como cara de cavalo. Mas o nome aí científico é a alocácea, né? O substrato dela é um substrato leve, bem drenável. Não pode estar deixando secar. O substrato dela eu mantenho úmido. Eu deixo sempre úmido o substrato dela. Só que ela é uma planta que cresce muito. Ela está plantada num vaso pequeno. Esse vasinho reciclado. Plantado nesse vasinho ali. E eu vou ter que mudar ela para um vaso maior. Porque ela é uma planta que cresce bastante. É um local bem legal para ela ficar. Porque as folhas dela crescem muito. Ela tem um estalo muito comprido. Comprido mesmo o estalo dela. Então é uma planta muito linda. De fácil cultivo. Quem gostar do vídeo aí, curte, compartilhe. Deixe seu like. Inscreva-me no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no meu canal. Os novos inscritos que estão chegando. Meu muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe todos vocês. Não esquece pessoal de deixar seu like. Que é muito importante para a divulgação dos meus vídeos. Assim o YouTube vai entender que você gostou. E vai estar divulgando o meu vídeo para mais pessoas. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. E até o próximo.